pay attention a produção deve tá arrumando isso daí o áudio não tá sincronizado pode crer acho que valeu um monte de faca valendo? faquinha? o áudio não tá sincronizado com a imagem é isso tá guys então a produção já recebeu o recado eles já devem tá já estão de olho aí no áudio e vamos por enquanto aí seguir o faquinha e se arrumar vocês me avisam voltou? voltou tá safe, beleza, beleza bem no faca, tá lá ó ó, Danoko já pegou Thiago já pegou ah temos, Team Vroom Vroom CT isso aqui já pode cravar tá lá agora o Yao vai fazer uma graça pelas características do time acho que eles vão escolher TR ah, é verdade nossa, e a Campbellzinha dava pra escolher um TR né rolava direto o TR não, e normalmente quando não é time a galera curte também jogar de TR viu mano sim e o Yelk toca a fotinha ali do menino Bolts né tá com a fotinha do menino Bolts enchendo a paciência correndo de faca né Yelzão pelo amor de Deus né meu filho ele gosta olha lá tudo isso pra isso lido como um livro pelo Danoko vamos ver o que eles vão escolher pode pagar ué opa pegaram CT é foda no safe né é vai começar hein olha lá a torcida organizada do MBR tá on no Twitter guys lembrando hashtag batalha MBR lá no Twitter se você quiser mandar o seu recado aí ó na tela pra gente ver god demais velho god god super produções aí só mandar um hashtag batalha MBR tá guys bora lá bora pro pistol e um grande salve pra nossa torcida organizada velho sempre aí presente velho a mancha negra né velho galera sempre aí torcendo muito pra gente velho vamos que vamos god demais não podia ser diferente no showmatch né ó observe a seriedade o Yelzão tá live e a Yelzão sacou smoke flash flash a Julie também é smoke defuse ali e a rush A pizinha solo A já deve ter comunicado o que passou hummm pelo já foi trouxe de volta ali exitão um 3 que isso esse então já mandou 4 kills ali velho alô 5 kills pra ele mas aí não aí ele varreu eita velho forte velho forte eita o cara começar o o rolê com 5 barra com 5 barra 0 vamos dizer né sem querer de cair mas já dá uma bela a galera que apostou no team não tá dando uma risadinha essa hora né aqui pode pagar como assim os caras dá aquela confiança né então quando você começa 5 barra 0 já tá colete 2 ali a coach zone e a rush na dele em rush nada cadenciou o danoco tá jogando com a coach biquinho já pegou flystyle fiz 4 parece que tá como cello queda você chegou a jogar com o cello o combo já né ali já já né ligeiro um mapa forte nosso cara e cello jogava queda o cello jogava não queda era o era o pkl queda pk queda vai lá quase o sh pegou a bizinha ali e o yel marotando ali mas não vai arrumar nada né tá sem a bomba a bomba tá lá no alof 2 a 0 vrum vrum aí sem querer zicar ou não descobrimos quem é o lurker já né pelo jeito é vamos ver pelo que eu vi aqui nos talvez a vrum vrum esteja jogando respawn porque a bizinha tava na queda esse round né primeiro round ela foi lá no no cima sozinha não sei vamos ver cara olha dá uma atenção aí pra seriedade aí o time da vrum vrum aí os caras eles querem viu eles querem é major é major e agora eco seco estão começando a força olha lá praudes dd é limite é difícil escolher um time demais mas aqui é a tropa do vrum vrum olha lá praude aí torcedor da tropa do vrum vrum mandando ver aí e tá 2 a 0 vrum vrum aqui né esse round aqui não deve ter muita dificuldade vamos ver é rush o love rush b nossa o gaizinha já machucou o neném ó o spray hummm meu amigo tá encaixado hein o exit tá encaixado nesse game 10 barra 0 já 5 kills no pistol é quino na dele aí a confiança vai como olha lá dano de utilitário 101 gaizinha que machucou que ele fez a ninolof e agora começou né primeiro armado vem aí e a usão já sacou SG né tá sem grana pra alp vamos ver que eles vão aprontar parece que vem numa padrão ali 2 não só o Iel sozinho na A e 3 ali pela pela B ó a jury já agressivou hein e vai pegar quase jury sozinha na A por enquanto pegou Iel e foi tradeada mas já chamou a rotação ali cello rodou junto com a Bzinha pra A ficou só o Danoko exit na B e a ultinha in tá vindo aqui pra B nossa olha o Danoko que ligeirinho velho galera molotovando os pixel que isso tá forte eita nossa é o exit veio pra jogo ele tá forte o exit tá afim viu velho ele tá afim de jogo velho já deletou 3 ali no Olof Olof não entra pelo jeito vamos ver se a Anax consegue o clutch tá tá forte tá forte hein e é isso é só rasgadeira na tela do exit 14 frags em 4 rounds parece que a B tá forte ali vamos ver se a Tinha vai vir pra A agora um rush meio né porque na B pelo jeito não vai entrar 4 a 0 e o torcedômetro deve tá como já a galera já deve ter mudado ó o rush meio lá depois de umas dessas na B só podia ser o rush meio e ó ganharam um bom espaço hein smokaram Tchela só sobrou a Bzinha na A riozinha importante do Tchela agora nossa ele está em todo lugar velho ele está em todo lugar velho e o chat já estou excitado mano é complicado agora agora é a hora do Tchela jogar com um pouco mais lento ver se alguém entrega tá ligado aquele famoso jogar em todos os lados para ganhar algum confronto do Tchela tá complicado 17 barra 0 em 5 rounds parece que eles te escutaram hein Ale vendo uma padrão ali um fundo um meio 2B 2 Olof e um queda deram uma acalmada e a Giulia agressivando aqui na A o abriu bem no pixel conseguiu sair viva não sim não sim saiu vivo por pouco nessa saída de é rapaziada não veio forte Tchelo já pegou a SHZ na queda pegou a flystar tentando marotar de na A Tchelo pegou mais um e parece que o 6x0 tá pintando aí será que a gente tem a comunicação aí produção seria God né vai ficar próximo áudio é não sei como que será que tá o team tá muito organizado não o tá forte será que rolou um tático antes do jogo não é possível tá muito organizado esse time vamos ouvir a comunicação deles eu acho que do team qual que vocês querem ouvir aí guys vamos ouvir do vrum vrum coitado aí é mancada com a in os caras vão estar meio na bad vamos ver você tá solo mano tá tá de boa eu bango eu vou olof você quer pode ser ah você tá na frente se quiser não tô não você vai fazer bomba ou não eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou caraca isso é um time tá pegado o negócio isso é um time quem apostou quem apostou no time do botão deve estar preocupado a galera que passou no meu vrum agora estamos uma gagalhada um meio dois fundo e um meio dois fundo e um meio eu bango alof voltei voltei eu ganhei por cima da A cuidado passou madeira passou madeira madeira bombe arvore um mais dois tudo bem que avalo madeira madeira tá lá tá pegado hein seriedade na comunicação discutindo respawn flechando pedindo recurso gostei de ver o negócio tá seriedade quem tava apostando mesmo é eu nesse momento aqui é de vrum vrum o que vocês acham gays ah cara eu vou acreditar ainda né velho vamos lá galera vamos lá velho botão SHZ EEL Fly Ana X cara vamos lá eu acho que já acabou eu acho que já acabou guys eita zico em falou acho que acabou e pegou a kill quatro pegou a kill na A então parece que vão trabalhar pra B né olha essa flashzinha aí do Tchê da Perfeitola danou que já trouxe a vantagem lá na A e agora só restou os quatro da B aqui mas existe tá zerado parece que vão girar hein comunicação do Tchê em será pra ver qual que vai ser desse round já zedou hein produção consegue opa só que eu smoguei quadrado então vamo alof vamo alof tem um bosta vamo alof maior olha bem calmo tô sem kev tô sem kev vou trocar não a gente tá aqui a gente tá aqui eles sabem né estudaram o time adversário cada ainda cada ainda morreu tá lá 3x1 agora que eu vi o placar do jogo 7x0 round isso tava nem vendo esse round nossa aí mamo é de boa o time ainda está vivo velho eu falei mano é o 7x1 também ele sempre vem né ele sempre vem né não tem jeito round bom aí hein round bom do time aí se quer entrar no jogo é agora vai ganhar dois rounds na sequência aí pra dar uma respirada na economia tão dando a raça também né vocês viram a comunicação ali tão é isso é pegar essa tranquilinho o time não puxou que não pensei que os cara faziam rush on off agora aí olha os cara mano aí fez a play o cara mandou a play velho no meio no meio com certeza baguncinha velho será que ele vai ah não não foi é major ou walk é major velho nossa essa posição é muito forte velho opa aí zicou ela puxou a alp velho nossa deu pra ver o pico da alp do yell ali hein pegou no bunny hopes pegou sh também na queda só sobrou fly bolts 5x2 opa a fly marotou hein se ela olhar dá pra ganhar dá pra ganhar o round hein temos se ela olhar aaa puxou beleza dá pra ganhar não dá mais por quê pouca vida dá pra ganhar é alp de cima não dá mais não dá mais não dá mais tá lá Judy cravou no botalha 8x1 quebras quebras não ainda tem mais um armado e olha ali o torcedômetro na telinha em hashtag vrum vrum agora com m vamos ver como está essa torcida nesse 8x1 hashtag vrum vrum pra quem está torcendo pra vrum vrum hashtag a in pra quem está torcendo pra in aí no chat vamos ver como está esse torcedômetro depois do 8x1 forçaram 2x10 3x1 ibr ué era rush b hein guys nossa e elzão foi infiltrou beleza é que eu torço sempre pra quem está perdendo por muito vamos torcer pra in então vamos vamos beleza beleza bomba é nosso tem costas tem que imaginar já está ligeiro hein o outro está ligeiro ai estava ligeiro ainda o cello gosta de pichar quando ele faz essas jogadas deu uma pichadinha ali né cavou será é a gente tá ah mas fomos taxados ainda aí é foda vamos torcer pro vrum então ah não nesse round olha o palhaço t aí cabozinha nostálgica muitas memórias boas mapa antigo só não é mais a o nak ainda foi mó god né olha o palhaço t aí foda um salve pro palhaço totalmente desnecessário aí palhaço t ué você ri né não que velho foi muito bom você foi literalmente tá ligado o apresentador de programa do tipo olha o palhaço t ali tá ligado aquele cara que já foi super legal tá ligado com o palhaço t é duro velho senti o yuji agora recebendo aquelas ligação troll no bondinho e companhia com a voz do google tá ligado ele recebia olha lá temos um round hein não temos mais 4x2 aqui já foi meu amigo 10x1 vrum vrum vem dominando aqui esse primeiro lado aí da cover o que que vocês acham que tá faltando aí pro emplacar alguns rounds tá duro tá duro cara os cara tem que botar na meta aí pelo menos fazer uns 4 né pelo menos tentar fazer uns 4 eu acho que cara começar jogando um pouquinho aí pra ramp uns 2 3 ramp e deixar mais os outros caras jogando tipo eu acho que ainda tem que jogar separadão os cara tão rodando muito esse time ct tá muito forte tá faltando aquele padrãozinho 3-1-1 né 3 caras dobilar devagar só que tem que pegar uma skill aí também né galera TR vamos lá mano aí ó cara não adianta também né aí agora vai ser bom os caras vão rodar tá perfeito agora esse mapa é ct também né ou não eu nem lembro mais esse mapa é ct cara esse mapa é ct no geral acho que ele é ct pode considerar ele ct pode né olha forte já pegou mais uma 2x2 vamos torcer pro vrum pra dar azar vamos vrum oh danoco costas danoco costas danoco costas não ouviu não ouviu não ouviu não ouviu belê ah que pena danoco bizinha bizinha ah bizinha ganha bizinha ganhou 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 a bizinha ganha ganha ganhou mesmo a vida é dura tá difícil bom a gente não é a zica né a gente não é a zica e a torcida pede comunicação do vrum vrum será será que tá clima de e-mail ainda ou já virou clima de festa ah lá tudo dá certo o iel ele com certeza vai cedo se eu bem conheço essa playzinha dele pode ir com ela é pra seriedade da comunicação em riozão foi conhece o player que tem em ad não nada aqui guys vai cb ninguém comunicou ele devia falar peguei o lof não caiu não caiu ele vai ele vai ele vai ele vai já tá na porta o lof o lof o lof comeu era isso que precisava o lof comeu escada e o outro até chegar ela já tá na costas dois o lof escada tá de up não pica não pica é caraca nem com as play tá dando certo né velho tá foda tá difícil porque quando dá certo eles dão um jeito de ganhar um round ó agora é um pede exite contando a ex hein ai existiu o mundo quase NT e total aí mais 12x1 exite 24x3 ali cara é pior que hoje em um dos treinos ele fez num half 26 também eita aí vazou hein média de dano de 199 169 por round tá forte velho volta a cobblestone velho vai ser pior que é mais ele achou aí o lugar ele achou um caminho pegou duas kills danoko pegou mais uma 3x2 volts e fly contra danoko chelo é aí o chelo nada tira a vitória não querendo vk mas acho que acabou isso mesmo aqui acabou 3x1 3x1 é fácil falar já falei antes acho que nada tira a vitória duríssimo velho é o Iel tentou esses dois rounds ele trouxe a first kill ali né velho o outro ele não trouxe a first kill mas ele trouxe a marotagem né mas tá difícil velho um roundzinho bom nak acho que o walk também né mas nak a gente ali do 1.6 eu sei que é diferente né mas a gente no 1.6 na combo dois rounds de TR a gente era muito já você lembra disso né total total a gente comemorava já quando fazia um round a gente comemorava muito 3x1 e fazia um round 3x2 então era cristalinha total nostálgico hein faz tempo isso nossa faz tempo cara era total né eu lembro quando ia 13 eu lembro quando ia 13 que tipo 11x1 era god resultado de TR cara não era tão ruim né era tipo assim resultado médio assim beleza tá ligado perdeu de 11x1 beleza mano tá ligado tipo não é bom mas velho não é tão ruim se você fizesse 3 cara acabou o jogo já era bom um bom resultado 9x3 já era um bom e ó 4x3 hein é na desite será que a gente chamou o 3x2 aí ele tá grudando olha o botão tinha que ter uma gaysinha do botão né mano tava achando estranho já que ele não tinha capturado ele sempre tem uma no bolso né incrível será que o Ched vai buscar esse jogo esse round Ched e bizinho dupla forte beleza beleza tá lá hein fim de primeiro round existe o mundo 13x2 team vrum vrum existe o mundo existe o mundo ainda vamos ver esse pistol aí né vamos aproveitar esse intervalinho aí esse break pra galera se inscrever aí exclamação sorteio no chat tá rolando um sorteio um giveaway bem da hora da Batway você entra aí no link do Gleam você consegue participar tem alguns passos ali pra você se inscrever e tá valendo várias skins aí uma Flip uma AK 47 Anubis uma Glock uma M4 uma WP Unitage então aproveita esse intervalinho aí se inscreve manda ver e já temos na tela deu tempo será da galera se inscrever deu né e tá live tá live 13x2 vamos ver esse pistol aí vai depender desse pistol e é o saco a dual beleza beleza só sobrou a June temos um jogo temos um jogo temos um jogo hein 13x3 agora o pistolzinho se ganhar você tem que ganhar aqui também né porque esse primeiro forçado ainda é foda mas temos um jogo muito difícil né você não confia eu quero ser o pessimista mas que esse jogo já foi você não não mas você pode você não pode ser o pessimista mas você pode ser o zicador hein exatamente você pode estar pessimista não mas você pode acabar zicando fizeram eco hein não forçaram veridade total aqui do time tá lá já pegou o primeiro kill esse aqui velho parece que já foi né olha o botão olha como ele vem olha como ele vem tá lá existe esse tipo de player né velho que o amigo fala eco B ele simplesmente vai lá hein mano com a desculpa de que está indo ajudar velho opa vamos ouvir é que tá vamos ver se a armada e como eles vão jogar pode desmocar aham tá vou desmocar e vou bangar tá ventaticão hein vou rebarbando aqui vocês dois ele vai desmocar meio eu acho tá cego paguei dan paga ai 2,5 2 ,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5,5 2,,2,5 2,5 2,5 2,5 É pra A mesmo, só a bizinha aqui na queda, ó lembrou os recursos da bizinha, hein? Vocês viram ali? Pixel pra Molotov e Pixel pra Smoker Peguei Bomb Molazel Zéu! Zéu! Porra é minha, porra é minha Molazel, existe no Sony? Ela tem igual a portuguesa, velho Eu vou mirar a Rapunzel aí Só se cai, tá bom Tem costa, tem costa Tá, cruza comigo, bizinho, relaxa Ah, já foi A bizinha já escutou Cruza comigo, deixa eu mirar Rapunzel Já foi Ó, só passa a faca Passa a faca Saiu, 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 acho Tavam agitando pra passar a facinha ali, né? Cês não viram? A bizinha é muito boa Atira no Boltz Eu ouvi uma farpinha aí, hein? Nossa Eu tô falando Pô, mas não podia, não podia ter perdido esse round, hein? Tinha aí, esse round tava na mão, velho Porra, tava mesmo, velho Pior que tava, velho Eles pegaram a primeira kill Aí foram tradeados Mas pegaram a segunda kill ali O 4x3 Dava, né? Dava, velho Mas eu senti um clima aí Que o clima azedou ali, né? Atirando no corpo Sim, furaram o cadáver do menino Boltz, viu? Ah, é, o Boltalho avançou Tomou a kill Parece que o Walk tava certo Parece que o Walk tava certo Ridiou, beleza 4x4 Cara, até que a... O torcidômetro aí tá equilibrado, né? Pra um jogo que tava... Virou 3x2, velho Mas a galera foi esperta, viu, Naki? Tava 50x50 Deu 7x0 Foi pra 70% Aí fica fácil, né? É É verdade, mas, pô Tão confiando ainda 32% confiando na vitória do Ain E um x1, hein? Tchela vs Ana Lex Tá lá! 14x5, atirou no corpo Eita! Nossa! Ainda puxou a Eagle Meu amigo Pode ter falado que cavou, né? Era só um show match Tá tenso o clima, velho Botaram no echo aí, velho Temos um jogo, velho Tão cadenciando o game ali pela Fri Cara, e aquilo lá, né? Que é esse round aqui E o próximo armado anima os caras Se ganhar esse round aqui tem que ganhar Se ganhar o próximo armado já começa a animar É, né? Que aí é mais um echo ali Pra emplacar ali e chegar perto do placar, né? Aí quando chega no 14x10, velho Aí já era Nossa! Forte, Fly! Tá chegando de Eagle Nossa! Que isso? Ué! Tua player, Walquiseira Verdade, eu não deveria me surpreender, né? Deveria só elogiar Eu tenho razão, só tem um ponto Foi forte ali, né? Chamou na Eagle mesmo e se garantiu 14x6 é agora, hein? É o armado que o Apoca chamou O Exit vai trintar, hein? É quanto já? 28 barra 9 Não quero ser nesse round Não, mas você tá torcendo... Não, né? Você não tá torcendo Não, eu não tô torcendo não Mas minhas apostas foram no Blue Blue Ah é Sei não, hein? O Boltz já pegou a vizinha Danoco matou na X Olha aí, o Danoco veio pro game Temou um round, hein? Acredita, Boltão! Acredita em baitar! Tá Acredita, Boltão! Eu acho que vai dar certo, Boltão E eu já foi Vamos... Ah... Tá! Tá bom! O Exit tá forte, velho Tá muito forte, velho E matar o SH é 30k Já foi Guardou, né? Nossa, deletado Meu amigo E olha lá Nossa, gente É tudo MIBR Era pra ser, né? MIBR contra MIBR Gente, é tudo MIBR É ótimo, né? Vamos ter uma reunião depois desse jogo aí, né? Problemas internos É, quando tá valendo, galera Os caras não brincam em serviço, não Galera tá levando a sério mesmo Atirando no corpo e tudo, velho E aqui complicou, velho 15x6 Forçadinho Ali tem uma Mag, tem uma Eagle Tem uma Famas Tem uma XM Já era, né? Vamo ver Opa! Nossa! Deusão pegou uma K Já passaram pelo meio Mas tem que passar ali pela região do Zell O Zell pegou o Boltz lá na B Ah, cegou Nossa, cegou todo mundo O Yael morreu pro Danoku lá no fundo 3x3 2x1 Só sobrou o Zell que tava nas costas E eles sabem disso, hein? Será? Comunicação? Do Tinhaim? Nem precisou 15x7 SHZ Matou o Zell Vamo ver a comunicação aqui do Tinhaim Eles tão Tô falando Meu nome que é? Tô falando Tô falando Tô na vida Tô na vida Tô na vida, muito Olá, olá É... eles tão rindo, né? Eles tão rindo Tira toda a vida, é lógico, velho Matou Esse bagulho aqui Esse aqui? É... Vamos colocar o meio só Ah, mas um 15x7 existe o mundo, né? Não dá pra negar que existe 15x7 não, 15x8 né? Que esse round aqui já era Nossa... Nossa... Hum... Vamos pra Cache em último... Segundo mapa Vai ficar estreifando o fundo só Tem um perto Morto Tomaram mola Mais um, mais um Boa Tem atalha atrás, no live Mais um, ok Mais um Caiu, 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 caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Boa Beleza Beleza, velho Tô na pegada aí Tinha aí, hein? Comunicando tudo Temos um game, velho Temos um game Eu acredito Eu vou pegar... Esse round Eu vou 30 segundos pegar a água E quando eu voltar vai tá 15x9 Já volto Vai lá Pode ter exicado muito, hein? Sim Ele vai voltar, vai tá na Cache já, velho Vai tá na Cache, com certeza, velho Ele não precisa... Era só ir pegar água, né? Sim Era só uma aguinha, velho Pra ter um jogo Nossa... É Então 4x3 Já era Essa água Acabou o jogo 4x2 Olha lá a aguinha, velho Olha a aguinha que que fez Acabou Tá lá 16x8 Jogão, hein? Jogão de bola aí 16x8 O Team Vroom Vroom Começaram com um CT muito sólido Muito sólido o CT deles Teremos entrevistas, hein, Walken? O que achou do game Walkzera? Teremos entrevistas Achei o Team Vroom Vroom muito organizado A galera entrou antes e combinou alguma coisa certeza Cheguei, galera E aí? Que aí, Alê? Já deu na Cache, velho Parabéns, viu, Alê? Meu! Temos... Ô, Alê, só uma pergunta Eu posso perguntar aqui? Pode, ó Quem você achou que ia ganhar, Alessandro? Ah, eu tô torcendo pra vocês aí, mano Não, mas você... Você queria que quem ganhasse? Você falou isso? Tá explicado Tá explicado, rapaziada Não precisamos perguntar mais nada, velho Tchau Tchau